Bring the action É uma data de uma pessoa muito importante pra mim que nasceu Então... 10 de agosto A Alanis e a Becca Vocês acham que não conhecem a Becca, mas são duas pessoas que eu converso muito Toda a certeza do mundo, sem pensar duas vezes Vou cantando, feliz da vida Sem fazer a sobrancelha, porque eu já não faço Meus pelinhos da sobrancelha quase não crescem E era muito falhada Eu fiquei um tempão sem fazer e minha sobrancelha começou a preencher Então, sem fazer a sobrancelha Muito! Inclusive, saiu um vídeo hoje Lá no canal da Forfã Então arrasta pra cima pra vocês assistirem E conheçam um pouquinho de tudo que vai acontecer lá Tá um vídeo bem legal E bem íntimo, sabe? Vocês vão gostar Bu! Me assustou? Deixa eu te filmar Não? Não quer aparecer? Tá bom, não quer aparecer Tá, gente, brincadeira Vai que alguém acredita que é verdade Ó, tô fora Mas pra quem tem um pensamento forte O impossível é só questão de opinião Porque era pra preparar a mamadeira do filhote de cheetah Você tem certeza? Eu tenho Ah não, eu não acredito Vamos lá Alô? Alô? Quem fala? Marcelo Marcelo, quantos anos você tem? Nove Nove anos E de onde você fala? Valor São Paulo São Paulo São Paulo É... E de onde você tem um pensamento forte 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri